Minha mente explode, falha ué Como estou vivo, não sei Perdi a cabeça, não tô aberto Mas ainda estou vivo, voltei Minha mente explode, falha ué Como estou vivo, não sei Perdi a cabeça, não tô aberto Mas ainda estou vivo, voltei Ela disse que ia mudar, mas no final acabou Plantas verdes no armário, tu nada multiplicou Eu queria recuperar aquele garoto feliz Mas ela quebrou meu coração que eu te fiz Você não entende nada sobre sentimentos Mas o que eu posso falar, eu sou errado por inteiro Acendo por isso que ela e bota fogo no meu ring Agora que tô conhecida, ela corre atrás de mim Me explica como assim, eu perdi a cabeça Mesmo odiando ela, lembra dela, me traz três Minha mente explode, falha ué Como estou vivo, não sei Perdi a cabeça, não tô aberto Mas ainda estou vivo, voltei Minha mente explode, falha ué Como estou vivo, não sei Perdi a cabeça, não tô aberto Mas ainda estou vivo, voltei Algumas drogas no meu copo, mano Pra me fazer bem Ela me disse, mano, que ia me fazer muito bem Algumas coisas ilegais, espero não ir pra pibem No meu copo, deixa na chá e um pouco de cordem Supe bem, pra me fazer alucinar Poderina, pra eu poder me acalmar Me acalmar Me acalmar Você sabe que essa estrada é uma merda Todos eles de plantão, esperando a minha queda Ando em capos alto pra esconder os problemas Como é rosa em algumas travas Minha mente explode, falha ué Como estou vivo, não sei Perdi a cabeça, não tô aberto Mas ainda estou vivo, voltei Minha mente explode, falha ué Como estou vivo, não sei Perdi a cabeça, não tô aberto Mas ainda estou vivo, voltei